A CIDADE NO BRASIL 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 Já são algumas peças, sim, são cerca de 740 peças Muito embora eu não procure o número Eu procure uma ligação, uma história Porque a minha coleção é feita de afetos É feita de amor, conforme eu vos guiço Um amor entre um avô, um neto e um santo E é isso que eu tento transmitir para a coleção Transmitir na minha relação que tenho com os artesãos, os artistas E nas peças Por essa razão também As peças, as obras, não vêm por correio Eu não recebo obras por correio Eu vou aos sítios Eu conheço 84, 85 ateliês Tenho relações gamizadas Com a maior parte dos artistas nacionais E a minha coleção não é um inventário Peças, todos os artesãos que fazem no país São escolhas, são desafios São histórias, são vivências E é isso que eu tento transmitir para a minha coleção E para a minha coleção ser especial E para mim é especial Esta seleção é uma seleção da região norte do país Entre outras, entre muitas, não é fácil entre 740 peças Fazer uma seleção para vos apresentar Podemos começar ali pela geração Ramalho Temos ali uma peça da Rosa Ramalho Temos Júlia Ramalho E temos um desafio que eu lancei Uma peça única que eu lancei ao António Ramalho A Rosa Ramalho já faleceu A Júlia Ramalho neste momento não está a trabalhar Temos neste momento o António a representar essa família À frente temos o Carlos Guias Um resiliente na arte Barcelos Em que Barcelos tem uma cultura muito forte na cor Nos brilhos E o Carlos conseguiu impor a sua arte Nestas tonalidades brancas, cinzas, castanhos E é uma referência a nível nacional Temos a geração Baraça Representar ali pela Ana Baraça Pela Rosalina Baraça E por uma peça entre muitas que tenho Os irmãos Baraça A peça mais simbólica que eu tenho É a precisão de Santo António A precisão que eu me habituei a vir pela mão do meu avô E mais tarde o meu avô pela minha mão E eu hoje venho fazer a precisão E homenagem ao meu avô E trago no meu coração E sei que ele está comigo Estas peças são um grande amigo E um grande mestre, o Gelfim Manuel São duas obras muito interessantes No Corno Grande de Santo Agostinho A outra obra está atrás É uma história muito interessante É uma história O Gelfim em certa altura Fez uma filmagem falar sobre mim E tinha esta imagem ao pé E eu portou o foneiro e perguntei Gelfim, esta obra está disponível? Ele respondeu, sim, está disponível E eu peguei no carro e fui a sentir-se lá buscar a obra Atrás temos um trabalho de Jesus Pias E o Eguardo Pias Ali aquela cara talvez não seja estranha Para mim não é, é muito familiar A Jesus e o Eguardo têm um trabalho muito característico Muito representativo de Barcelos Temos ali várias aborgagens e ligações artísticas E eu aprecio muito Os Hilenos A minha querida Helena Mesquita Gosto imenso da Helena Mesquita Temos uma relação com a amizade muito próxima Muito amigos Eu conhecia a Helena A Helena não tinha carta de artesã Não fazia feiras Eu sinto a responsabilidade de ter Sigo eu a incentivá-la A tirar carta de artesã A fazer feiras E o que é certo é que a Helena Neste curto espaço de tempo Já ganhou imensos prémios Ganhou prémios na FIA Foi finalista nos Prémios Nacional de Artesanato E eu sinto essas vitórias também como minhas Já estou farto de dizer isto E sinto isso Geração Cota Prazeres Cota Júlia Cota Uma peça única E mais recentemente a nossa Julinha Cota Na minha coleção eu tento transmitir isso Existe o passado O presente E o futuro E eu ver crianças como esta Que me fez este meu primeiro Santo António É ver que há o futuro no nosso artesanato Há futuro Nas representações do nosso Santo E neste culto Se chama o culto a Santo António Irmãos Mistério Mistério Pai Os Irmãos Mistério E esta imagem Os Irmãos Mistério também Esta peça sobretudo Foi uma visita Eu gosto imenso Já agora para vos transmitir Eu gosto imenso de trazer os artistas Os artesãos Sempre possível ao Museu E à Igreja de Santo António Acho que é importante Eles passam anos e anos e anos A fazer Santo António Mas não conhecem a história de Santo António Não conhecem a Igreja Não conhecem o Museu E é uma forma De se sentir mais próximos O Santo E eles também conhecerem o Santo E foi o Santo Em Portugal Nas nossas vidas E na nossa sociedade Este Santo É muito curioso Porque Mostrei-lhes um quadro Vocês têm no Museu E expliquei-lhes Que o Santo Não teria Necessariamente As feições Que nós hoje Estamos habituados a ver Em certa altura Fui a Barcelos Vou várias vezes ao ano E vou lá visitá-los E sem estar à espera O Francisco E disse-me Olha Alexandre Fíjolum Santo António Com as feições Conforme vimos lá no Museu E então nasce Este Santo António Com as feições mais borguinhas A representar ali A pintura Ou o óleo Que vocês têm No nosso Museu Gostava também Vos dizer que Este Museu para mim E este convite Que vocês me dirigiram É muito importante É fundamental para mim É uma honra Sinto-me muito grato por isso Porque caminhei Longos anos Eu sou de Lisboa Caminhei longos anos Mais uma vez Com o meu avô Está no céu E está hoje aqui connosco E ele trouxe-me Este museu Várias vezes Trouxe-me à igreja Várias vezes Eu não sou um colecionador Eu não sou só um colecionador Eu sou um vó de Santo António Eu venho imensas vezes A pé à igreja de Santo António E por isso Isto é tudo O amor que eu tenho Isto que eu vos estou a apresentar É uma parte de mim Talvez a parte mais pura E mais chante de mim É a parte que me ligou O meu avô E hoje estar neste sítio O meu avô me encantou E me ensinou Estar com esta imagem Estar hoje Neste sítio A representar A minha coleção E a representar O meu avô Para mim É uma emoção Inexplicável Agradeço-vos por isso Foi um à parte Pedro Rubom Uma das primeiras peças O Pedro Rubom faz Esta é uma das últimas Uma linguagem também diferente É normal ele fazer Duas peças que estimo muito E gosto muito Sérgio Amaral Um estilo muito contemporâneo Um grande artista Muito premiado Ali temos A Sasha A Sasha Fui conhecê-la Conheço há muitos anos Em feiras Comprei-lhe já várias peças Tenho várias peças Da Sasha Estas têm uma história fabulosa Aquela senhora Está a comer Aquelas sopas de vinho Típicas lá Gominho Chama-se Zita A senhora é viúva E é vota de Santo António E então Isto é uma representação E é isto Que eu tento transmitir Para a minha coleção São vivências São histórias São desafios É perceber As vivências Dos artistas É perceber As vivências Dos artesãos E trazer isso Para a minha coleção Eu não tenho uma lista Para hoje fazer Uma engaúmina Para a semana fazer Não tenho Porque gosto de aproveitar E sugar os melhores momentos Acho que isso bloqueia O processo Areativo e produtivo Dos artesãos E eu quero aproveitar Os momentos áureos Dos artistas E se naquele momento É o momento A peça tem que ser feita Nesse momento E assim Aquela obra É uma senhora Que é bastante vota A Santo António A Zita E está então Junto ao seu santo A Elsa Reis Uma grande amiga minha Govara A Elsa teve Há anos e anos A fio A fazer estas imagens Muito bonitas Muito características E eu fui várias vezes Ao ateliê Ao ateliê Da Elsa E conheci a Elsa Conheci a Elsa Falei muito com a Elsa E percebi que a Elsa Tem uma visão artística Bastante apuraga Bastante significativa E então desafiei A por não fazer outras linguagens Fazer peças mais figurativas Mais arte sacra E a Elsa aceitou Esse desafio Houve uma altura Numa dessas visitas Conforme estava a falar À igreja de Santo António Sentei-me ali A descansar no banco Que está em frente À igreja de Santo António E tirei-me E fotografei-me E a Elsa telefona-me a dizer Alexandre Vou fazer um Santo António Sentar no banco Conforme o Alexandre está E ali está a peça Uma peça única E lá está o santo A sorrir-se E com o menino Jesus E com o banco Então a Elsa Faz-me esta imagem Mas mesmo assim Já se nota uma evolução Mas mesmo assim Continua a insistir A Elsa Para fazer algo mais Mais arte sacra Mais figuras de altar E a Elsa Sai-se-me com esta peça É uma peça Está pintada a ouro E nota-se de facto Uma evolução notória No trabalho da Elsa E estamos a falar Em sete ou oito meses Em que a Elsa Passa deste trabalho Para este E finalmente para este Está a ser um sucesso A Elsa Está a fazer este trabalho Noutros temas A fazer presépios A fazer outras temáticas E está a ser um sucesso E a coleção também é um pouco isto Ou também é muito isto É lançar novos desafios Para os artistas Para os artesãos Conhecerem novos caminhos Novas abrogagens artísticas E implementarem um novo estilo No mercado nacional Bom, a coleção não é só Tem vários materiais Não é só cerâmica Tem cerâmica Tem madeira Tem óleos Tem aguarelas Tem outros materiais Eu acho que sejam representativos As nossas tradições E os nossos costumes Em Portugal Este é um exemplo Este é um exemplo Isto é Pausetin É um mestre em telhagor Passos Ferreira Júlio Campos Leal É uma peça fabulosa Toda ela Feita à mão Feita com várias gávias Conforme se chama E é uma peça Pela qual me apaixonei E é uma honra Tê-la na minha coleção Falemos então agora Na zona centro Do nosso país Na Isabela Serga No ano de 2020 Não houve feiras Não houve estes convívios Muito próximos Mas eu fiz questão Estar muito presente Junto com os artesãos E os artistas Do nosso país E talvez se fosse o ano Em que eu visitei Mais ateliês Falei também com a Isabela Conforme falei Com várias pessoas E desafiei a Isabela A fazer-me um Santo António E foi só isto Isabel faça-me um Santo António E pensar em mim E a Isabela Passava algum tempo Telefonou-me E eu fui a Coimbra Lá ter com a Isabela Almoçámos Um almoço muito simpático E saiu esta peça Uma peça única Que a Isabela fez para mim Uma linguagem Completamente diferente Esta nós estamos Habituados a ver na Isabela E saiu aquela peça fabulosa Com as representações As várias Eu tenho Gavista Alegre A minha coleção Não é só artesanato É tudo É feito Marcas Que possam trazer Valor à coleção Como é o caso Gavista Alegre Agora temos aqui A região Mafra O expoente máximo É o José Franco E o José Franco Que achou uma escola O sombreireiro O José Lispires Um grande amigo Um grande ceramista Mafra Um expoente máximo A trabalhar hoje Na barrisca Na barrisca Mafra Tenho várias obras O José Luís Gosto imenso De esta Este foi um desafio Que eu lancei Ao José Lispires Porque Mafra Está muito associada A barrisca Mafra Está muito associada Aos bacos Às pipas E conforme Eu estava a falar Eu gosto de trazer Essas tradições Para a coleção Junto O Santo António E expliquei isso Ao José Lispires E ele fez esta Peça Esta obra Magnífica Junto ao baco Ali um convívio Com as pipas O baco O vinho As charlinhas Açagas Estão típicas de Lisboa E o nosso rio Santo António Passamos aqui À zona O meu estimado E querido amigo Vítor Lopes Gosto imenso Do Vítor Lopes Tenho Um grande amigo nele O Vítor Entre outras peças Faz uma linguagem Muito contemporânea Ou fazia Uma linguagem Muito contemporânea Até que houve uma altura Que eu desafiei-o A fazer um Santo António Mais figurativo Numa abrogagem Mais realista Não tão contemporânea E saiu Este Santo António Esta peça magnífica O Prima Santo António Também pertence à coleção A família Miguel Em que O só gozo Alberto Miguel Pai Do Fernando Miguel O Fernando Miguel Tem uma curiosidade enorme Porque faz o Santo António Em vez de meter o menino Jesus Mete o Zé Pevinho Para ele Na linguagem As calas A rainha Não nos podemos esquecer Que é uma linguagem Satírica E o Zé Pevinho Está muito ligado A essas tradições Ele vê o menino Jesus Como sendo o povo E para representar o povo Ele mete o Zé Pevinho A melhor forma de representar o povo Em vez de pôr o menino Jesus Põe o Zé Pevinho É a sua linguagem E acho que é isso que nós temos De respeitar E temos de promover O ordenado nacional E as suas origens Ali um trabalho extraordinário A Milena Miguel A Milena Bebe muito Conforme vemos Galinha Quer o Sogro Quer o Fernando O seu marido Mas numa vertente Mais garçara Mais Não tão satírica Como a linguagem Do Fernando Miguel Temos aqui Três obras Do Burgal Pinheiro Esta particularmente É uma peça Que me encanta Desde os meus Sete ou oito anos de vida Enquanto eu venho ao museu Visitar Na companhia O meu avô Vi uma imagem Que vocês têm Semelhante no museu É uma peça Muito antiga É uma peça Não é fácil Encontrar Encontrei-a E pensei Tem que ser minha Vi para a minha coleção Não é só uma peça É uma história Relembra-me todos os momentos Que eu vivi neste museu Juntamente do meu avô Todas as viagens Que nós fazíamos a pé Vínhamos muitas vezes A pé ao museu À igreja E esta peça Como tantas outras Não é só uma peça Por fim ali A Paula Omente A Paula Trabalha também Nas gareiras Conselho Cóbigos Tem esta linha Fantástica Configurado E eu este ano Desculpem O ano transato Em 2020 Fui mais uma vez A visitar a Paula Ao seu ateliê E conheci lá Esta linha Utilitária Em que a Paula Utiliza estas cores Estes vigorosos Completamente diferente Da linha que faz Figurar santos E presépios E outras imagens religiosas E desafiei-a Oh Paula Por que não fazer Um santo Nesta linguagem Os olhos A Paula Sorriram Nós estávamos Máscara E houve um Indesiasmo enorme Na Paula E a peça Saiu A peça Saiu Foi mais uma vez Uma primeira peça Uma primeira Abrogagem Artística Da Paula E eu sei Ela hoje Já fez mais Já fez mais Peças Outras figuras Outras figuras religiosas E está a ser um sucesso Vamos passar então A região A Grande Lisboa Vou-vos falar Num projeto Pelo qual eu tenho Especial carinho Pela Associação A FIG A Associação A FIG É uma fundação Que trata Com pessoas Com eficiência E trabalham A evolução Das pessoas Pelas artes Tem estas duas peças Cá a FIG Esta ganha um primeiro lugar Esta ganha um segundo lugar O Menino Jesus Neste caso Representa a oração É o amor Que eles têm Pelas pessoas E a relação Também é isto A relação Também é uma responsabilidade Social E inclusão Nós Enquanto colecionadores Temos esse direito Passamos para os Açores Porque não íamos fazer Uma filmagem Com peças dos Açores A Isabel Silva Mel Uma grande artista Temos uma peça Do Ercílio Esta peça Do Ercílio Foi um desafio Lançado recentemente As diferenças entre O Santo António de Lisboa E o Santo António de Págua Enquanto Lisboa Lhe ergue tronos Com manjericos E faz-lhe as festas Porque Lisboa ama-o Págua ergue altares Com velas E com tronos E uma forma muito mais Religiosa De ver o Santo Um óleo Do meu querido amigo Humberto Souto Maior Um homem Com um grande sentido Artístico Em várias vertentes Quer na parte Dos registros Quer na parte Dos vitral Quer na parte Dos óleos Estimo muito Ter na minha coleção A Teresa Abrito A minha querida Teresa Abrito E as várias linguagens Eu gosto muito Ter na coleção Artistas Artistas Que eu acho Que são bons nomes No nosso artesanato Ir buscar As várias linhas Que essa pessoa As linhas evolutivas No caso de Abrito A Teresa Abrito Começou Com estes trabalhos Em fimo Depois passou Por esta linguagem Mais figurativa No entanto Aperfeiçoou A sua arte Utilizando vários tons Barro Isto não é pintado São vários tons barro E passa finalmente Para barro pintado E depois tem Outras Outras abrogagens Artísticas Muito interessantes Como este registro Tem lá um Santo António Em cerâmica E tem uma luzinha A Mestra Maria Helena Lourenço Uma pessoa Formigável Estas peças São dois desafios Que eu lancei À artista Esta foi numa visita Que nós fizemos Em conjunto Ao Convento de São Vicente De Fora Um Santo António Foi com o regrante Santo Agostinho E vimos lá esta imagem Na fachada da igreja E eu virei-me Para a Helena Para a Maria Helena Lourenço E disse-lhe Maria Helena Tenho de fazer este Santo António E a obra nasceu Temos aqui o trabalho A Manjerona A Manjerona Faz muito este tipo De trabalhos O Clint E estas Abrogagens artísticas Foi um desafio Que lancei Fazer algo mais figurativo Algo mais elaborado E recentemente Fez-me esta peça Eu fui buscar lá esta semana Uma peça fabulosa Em que Trabalha ali os rostos O Santo António E o menino E tem no livro Duas frases Que para mim São muito Simbólicas E me guisem muito Frases essas Do Santo António Uma história incrível O João Gomes Esta obra O João Gomes Estou a apresentá-la Hoje pela primeira vez Eu visitei o João Gomes Há cerca de um mês atrás Nem tanto E disse-lhe Olha João Tenho um projeto Para ti Tenho um desafio Para ti É fazer um Santo António Dentro do teu género Isto parece tu Magara Mas não é Isto é tu Cerâmica Em que representa O sermão aos peixes E representa também O pão de Santo António O João Confesso O João sentiu O João na altura Assim Tipo Está bem É Alexandre A gente depois logo diz O que é certo É que Passar Sei lá Duas ou três semanas O João telefona-me E dizer Olha a tua obra está pronta Fui buscar a obra E o João diz-me Olha Alexandre Eu nessa noite Comecei a fazer uns desenhos E a obra começou a nascer Os desenhos Está aqui Este desenho O João também fez-me Teve a gentileza Me oferecer E isto complementa A minha coleção Eu gosto muito De ter estes registros E estes apontamentos É uma obra única É uma obra O João não repete mais E o João disse-me Esta obra saiu Do princípio ao fim À primeira Não fez qualquer alteração Não fez qualquer Correção à peça Foi uma peça Saiu Naturalmente É uma peça maravilhosa E depois Extraordinária A Ana Bossa A Ana Bossa Tem esta linguagem Muito Entre outras Tem esta linguagem Muito própria Muito 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 Identitária E esta foi Um desafio Que eu lancei Porque um dos temas Que eu gosto de ter Na minha coleção É Lisboa Atribuir Lisboa A minha cigaga O santo Ao Santo António também Vamos então ao Alentejo Mais precisamente Estremoujo O meu Estremoujo Os meus bonetos Estremoujo Não é por acaso Tenho na lapela Um boneto Estremoujo Feito pelas Irmãs Flores Falamos Em bonetos Estremoujo É falar Em Num património material De um património material Que é a humanidade Considerada pela Unesco Falamos também Na principal Olaria E na principal Família Estremoujo A família Conceição Em que Iniciou-se pelo Mestre Mariana Conceição Depois pela Sabina Pela Ana Maria Luísa Conceição E neste momento A mais atual Geração O Mestre Jorge Conceição Em 2019 O município Estremoujo Fez um curso Para a preservação Do boneto Estremoujo Em que foram Foi ensinada As técnicas Do boneto Estremoujo A seis novos Alunos Os quais Está Já o trabalho Da Magalena Bilro E o José Carlos Roriques Foram no final Do ano passado Certificados Também Pelo Do boneto Estremoujo Tanto um Como o outro Era-me o privilégio Ter as primeiras peças O selo número um Feitas por eles Já com certificação De boneto Estremoujo Temos agora Aqui uma linguagem Inquestionável Das Irmãs Flores E o seu sobrinho O Ricardo Fonseca Estava a salientar Esta foi a primeira Foi uma das primeiras peças Que as Irmãs Flores Fizeram E esta foi uma das primeiras peças Que o Ricardo Fonseca fez E esta foi a última peça Que o Ricardo Fonseca Fez para mim Entre vários Eu tenho Esta é uma imagem Que eu vi na Igreja Milão Mal a vi Pensei no Ricardo Para me fazer esta obra E fui buscá-la Há cerca de um mês atrás Esta obra É Portimão É o meu querido amigo O José Pedro Brito Embora seja Portimão Ele está ligado ao Alentejo E a Estremoujo Porque tem família em Estremoujo Por fim E em forma de homenagear O artesanato A barraística E os artesãos Eu quero falar Sobretudo em duas pessoas Que marcaram muito Esta minha vivência Enquanto colecionador E enquanto a mim sou O artesanato E os artesãos Não posso deixar de falar O meu querido amigo António Sampaio Uma pessoa que já não está entre nós Marcou profundamente Tenho Em minha posse A última peça que ele fez Estava por cozer Estava por ir ao forno E quero também falar Na Renata Sanguimba Um projeto Feito pela Fundação Galo de Lubengo E na parceria Com a Câmara Municipal De Leiria No qual eu fui convidado E estive muito próximo Com a Renata A Renata Eu nunca tinha feito Um Santo António E pela primeira vez Me fez um Santo António Está na coleção Por fim Para homenagear Estas duas grandes Personalidades O artesanato nacional E para agradecer Ao meu querido avô Um grande beijinho Para ele Estes lírios Vou entregá-los ao Santo Muito obrigado Alexandre Por esta visita À coleção Onde percebemos Esta relação especial Que tem com os herdezãos E por isso Nada melhor Do que pedir Saber junto dos herdezãos O que tem a dizer sobre si Muito obrigado Foi uma honra Muito obrigado Olha Este senhor Que é de Lisboa Tenho muita consideração Por ele Muita Porquê? Porque é um Grande colecionador Gosta muito Das nossas peças De todas Muito E já o conheço Há muitos anos É uma excelente pessoa Para mim É uma excelente pessoa Um produtor Daquilo que trata E olha Gosto muito dele Muito, muito Ele gosta muito De tudo Mas os Santo Antónios Ele adora E eu também gosto Muito de os fazerem É uma pessoa Que gosta muito Do artesanato Principalmente Do Santo António Que é um colecionador De Santo António E qual ele Uma vez nos contou Qual era o significado Para ele Do Santo António E nós admirámos muito Essa história Que ele nos contou E é uma pessoa Que eu tenho Muita estima E que faço Muito gosto De ser amiga dele Até ao resto da vida E gosto muito dele Prontos E um beijinho Falar do Alexandre Correia É falar de alguém Que Para já De um ser humano Fantástico De uma simpatia De uma abertura Realmente impressionante É falar de um grande patrono Do artesanato E da arte portuguesa É falar de alguém Muito humano Uma pessoa Que olha para lá Dos objetos Eu achei uma pessoa Bastante simpática Bastante divertido Com um sorriso De orelha a orelha Que só ele realmente Demonstra Não é? É um jovem Um jovem dedicado Sobretudo dedicado Aos artesãos Porque ele ajuda imenso Quem trabalha em arte E sobretudo Quem trabalha Com o Santo António Porque ele é fã Do Santo António Como eu sou também A dada altura Perguntei-lhe Como é que tinha surgido A sua Santo António Tipo inflamação Com alguma ironia E ele não respondeu logo Continuámos a conversar Quando foi oportuno Então começou a contar A história Da sua relação Com o avô Uma história incrível De picação De picação De marchão De amor O Alexandre É um grande colecionador De Santo António Mas sobretudo Um grande apaixonado Pelo artesanato Ele mantém Uma relação Muito próxima Com os artesãos O Santo António É um tema Que ele coleciona A parte Que ele Quando Faz a sua escolha Está sempre Muito atento A parte Estética À expressão Está atento À qualidade À cozedura E portanto Isso faz Com que realmente Ele tenha Um espólio bom Mas é um colecionador Com muito sentimento Muito sentimento Com as pessoas Que fazem a arte Todos os artesãos E muito sentimento Com as suas peças É com amor É um amor Que ele tem Ele é um grande Devoto De Santo António E Santo António Encaminhou Para várias direções Ele é amigo De todos os artesãos E acho que todos os artesãos O procuram E ele tem um convívio Com as pessoas Extraordinárias O Alexandre Ao adquirir uma peça Não o faz Somente por uma questão Estética Mas com um sentimento Muito mais profundo Que ele De criar uma sinergia Entre o colecionador E o artista Foi neste contexto De união Que germinou E se alicerçou Um sentimento De carinho E amizade E gratidão Enorme por ele E que para além disso E pela parte Que me toca Também esteve Na gênese De algumas mudanças Minhas Para novos caminhos Um grande Bem-aja Alexandre Pelo trabalho E amor Com que trata Os nossos artistas Ele tem uma forma Muito interessante De divulgar Os autores Os autores Das peças Da sua coleção Porque ele Não só descreve As peças Como vai ter com elas Eu acho que Essa parte É mais importante É o relacionamento Que ele cria Com as pessoas A quem compra Os seus trabalhos Ele tem que entender Muito a parte O que está por trás De uma peça Não é só fazer a peça Mas às vezes As histórias Que são criadas Antes de começarmos A fazer uma peça E nós sabemos disso Não é? Não sei se é de dizer Alexandre O colecionador Se é de dizer Alexandre O contador de histórias Porque na realidade O Alexandre Tem esta faceta Impressionante E rara De fazer com que Cada peça Que seja ela Tão importante Como a própria história Da pessoa que a fez Das circunstâncias Como colecionador E como A pessoa que nos contacta É alguém Que nos vem a casa Vem ver o nosso trabalho Vem falar connosco Isso é extremamente importante Muito interessante Ver que Alguém Tem interesse Em ter o outro lado Que a peça O outro lado Da criação Mete Na sua coleção Só Aquilo que gosta Mas principalmente Ele gosta é de fazer De colecionar Amigos Fazer Associar A cada peça Uma história É isso que eu apreci Francamente Na coleção Do Alexandre Como colecionador É uma pessoa Que nós a admiramos muito Porque Tem um gosto Muito bom Muito apurado Gosta do que é Do que é Mesmo arte Nós Ao longo dos anos Fomos criando Uma amizade Boa Que Feiras que nós fazemos Ele está quase sempre presente Vem sempre ter connosco Conversamos sempre muito Portanto Criamos uma Amizade Já 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 Muito especial Em termos de Peças Eu Tenho-nos pedido Algumas peças Para fazer Que nós Gostamos muito Desfazer Ele dá-nos Muitas ideias É uma pessoa Que gosta Gosta muito Me quero ligar Com as adesões Na produção De peças O Alexandre É um colecionador Que Coleciona Tem uma coleção De Santos Autónomos Como ninguém Mas ele Coleciona Não é para dizer Que é o que é o maior Que é o que tem Mais peças A coleção que ele tem Ele coleciona O gosto Que ele tem Pelo Santo António Que é o que nós sabemos Ele é um grande Voto do Santo António O Alexandre é um grande Grande colecionador Ele é um colecionador De alma e coração Como colecionadora É muito importante Para nós artesãos Esse lado próximo Que tu queres estar Connosco E nos visitando No ateliê Motivando Contando Partilhando A história Bonita Que está Por trás Da coleção Do Santo António Dessa paixão Dos desafios Que nos lanças Para criar Santo António E Da relação De amizade Que tens Com todos Os artesãos Que faças Que estão De manter Indo visitar Os ateliês Falando com eles Almoçando Isso é Muito importante Para nós Ora bem Então o Alexandre Conheci o Alexandre Já há alguns anos Numa feira Se tiveres a nada Com a maior parte Dos colecionadores Que eu conheci Ou que eu conheço O Alexandre É um dos poucos Clientes Que chega uma certa altura Na vida Já não são clientes São amigos Nós cruzamos De vez em quando Ofenamos Conversamos E com estes amigos Clientes Digamos assim E quando estamos Com eles Não são pessoas Mas para nós Vendermos ao Brigataio Minto uma peça Somos para estar Muito pouco A conversar Do Santo António Das coleções Dos amigos Selecinadores Das feiras De tudo um pouco Eu diria que o Alexandre Tem em cada artista Um amigo Porquê? Porque ele realmente Ajuda A divulgar o trabalho De cada um de nós Ele Ajuda Entre aspas A dar a conhecer O nosso trabalho E a valorizá-lo Fala de uma forma Completamente desinteressada Eu diria que o Alexandre faz Porque acredita Que realmente É uma forma De valorizar o trabalho De cada um de nós E é E sempre Sempre que é importante Estar ao nosso lado Não é pela do cliente É uma pessoa Amiga Um amigo para a vida Uma sensibilidade Imensa De vida Avemos De falar Muito mais vezes De certeza E debater ideias E vidas E É um É um ser humano Que Foi uma mais-valia Para a minha vida É uma pessoa Quando a gente vai para Lisboa Tem-nos dado muita atenção Temos saído Temos levado Visitar alguns sítios Exclusivamente A Igreja A Igreja de Santo António O Museu Santo António Que Eu nunca tinha de lá De visitar E um dia Levou-me lá E Até vi lá Um Santo António Feito do meu bem Que é um Santo António Para ir aos peixes Em branco Que eu claro Fiquei admirado Na altura E claro Gostei Foi uma surpresa E a partir daí Olha A gente tem Temos a andar Espero que esta amizade Dure para muitos anos Que é um bom sinal Ele faz Já nem sei muito bem Se ele faz coleção De pessoas Que fazem Santo António Ou se faz coleção De Santo António Feitas por pessoas De qualquer forma É uma coleção Especial Porque Ela é feita Através do estabelecimento De relações Umas mais próximas Outras não Mas relações humanas E muitas vezes Relações de confiança Que vêm De certa forma Impulsionar O trabalho Dos artesãos Eu reconheço No Alexandre Uma pessoa Humilde Simples Trato muito fácil Muito acessível Amigo E possuidor De uma coleção De Santo António Como ninguém tem Eu digo que ninguém tem Porque E eu que não tenho Na minha posse da coleção Que ninguém tem Porque o Alexandre É o único Naquilo que Conseguiu Ao longo destes anos todos Ele conseguiu Ter duas coleções A primeira A primeira É aquela que nós podemos ver Que é fotografar Apreciar Que é feita De matéria De várias matérias Primas Reunidas Por ele Ao longo destes anos De norte a sul Do país Com inúmeros Artistas E que Realmente Eu não a conheço De todo Nem só algumas peças Mas que deve ser Incrível A coleção Que ele tem De Santo António Mas depois Tenho Outra A parte Esta Que é Imaterial Que é a relação Que ele criou Com 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 os Os artistas A quem ele comprou as peças A ideia que eu tenho É que não é uma Simples coleção De peças É muito mais que isso E foi um verdadeiro milagre De Santo António O facto de ele ter conseguido Ao longo destes tempos Tantos amigos E tantas peças Únicas Para a sua coleção Outro aspecto Também muito importante De mim Que tu faças É A partilha Da tua coleção É que sabes Que tu existo Mas eu Fiquei fechada De mais ou nada Não tenho acesso A alguns poucos livros De uma coleção A privada De quanto Me dá um ou outro Prospecto Da divulgação De uma ou De as instituições De um ponto baixo É portanto É muito bom para mim Conhecer a missão Que são coleccionistas Ou que eu nunca Vejo outros Que eu nunca tinha visto Dedicados A história De Santo António Ou mesmo As missões Que eu conheço E ver várias fases A obra dele Que a sua Reconhece E utilizamos esta parte Não é? Quais estamos esta parte Portanto É muito 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 Bom E é Relevante Do menos Para Essa partilha Da tua coleção Eu acho Que o Alexandre Correia É um embaixador De quem na verdade Está ligado Ao Santo António Ele sabe Colher amizades Simpatia E até um bocadinho mais Até o que posso dizer E chamo-lhe por causa disso O embaixador Do Santo António Porque ele tem cuidado Não só De recolher as peças Saber a sua história E conhecer quem as faz É sempre um desafio Quando o Alexandre aparece Porque Além de De Nos provocar o desafio É sempre uma aventura Trabalhar para ele Porque Sai coisas bonitas Ele tem-me sempre proposto Desafios novos Que eu gosto Agora uma coisa É ter um trabalho Outra coisa É sentir O trabalho É É Descobrir a alma Do trabalho E tu Tens essa sensibilidade Eu sei Conheço-te Sei que tu és Aquela pessoa Que és um apaixonado Vivimos Estas atividades Com paixão Uma pessoa Que conheci há alguns anos O primeiro Santo António Que me vendi Foi aqui na minha casa Ele próprio veio aqui E foi o primeiro Santo António Que era o Santo António Na Engenharia Civil E a partir daí Pronto Foi pedindo Santo António específicos Personalizados E foi adquirindo-os Já alguns Que já não sei muito bem Quanto estão E fomos Ficamos Amigos Durante estes anos E a ver-te Pormenor Tinha O ínfimo Pormenor Que eu às vezes Até tinha que pôr os olhos Para ver Aquilo que eu próprio Tinha feito E escolheu O Santo António Um dos mais Trabalhados Com mais pormenor Que eu tinha na altura A partir daí Tornámos Amigos Ele como cliente E como amigo Temos as portas Sempre abertas Para ele É uma pessoa Que nós conhecemos Há uns anos Não sei já Há quantos anos Eu o conheço Mas que sempre Vem as Tornões Gosta de nos visitar Geralmente ele senta-se Aqui ao pé de nós E chega a estar aqui Duas e três horas A falar com nós Portanto ele não é Só um cliente É um grande colecionador E é um amigo Que nós temos É uma pessoa Que tem Feito muito Pelas bonecas Dos Tornões E pelo artesanato A nível nacional É uma pessoa Transmite Muita confiança E é um prazer enorme Ser Considerado Um amigo Quero-lhe agradecer O facto De ter Dar a oportunidade Dos meus São Tantónios E desculpe Para o senhor Ter Um lugar especial Também Na sua famosa Galeria E coleção E coleção Particular Que Ao que venho a saber Que já tem Muita fama O Alexandre No fundo É Um profundo conhecedor De todo o artesanato português Consegue Como poucos Identificar Facilmente Só Da observação De quem é Cada peça E como forma De apoiar Cada um Dos artesãos Que lidam Com ele Ele por norma Desafia-os E esses desafios Resultam em Peças Exclusivas De uma enormíssima Qualidade Que obviamente Enriquecem A sua coleção E ter uma peça Nossa Numa coleção Como a dele Acaba por ser Para além De uma De uma enorme Alegria pessoal Um motivo De orgulho Pela qualidade Que a própria Coleção tem Acho que Está a fazer Um grande trabalho Um trabalho De investigação Posso dizer Um trabalho Que vai Passar Para futuras Gerações Desejações E de colecionadores Está a fazer Um trabalho Excelente É uma pessoa Excelente Eu gostei Muito de conhecer Alexandre Para além de tudo E apesar De ainda seres Muito jovem Adiramos a tua Dedicação E paixão Por Santo António Que te faz correr Com tanta tenacidade Na procura de algo Do mais pulado Mais oculto Do Santo Essa tua Enquantação E empenho Vêm agitar As almas Mais ou menos Adormecidas Dos artesãos Que lhe eram Uma motivação Forte E inspiração Na procura De novas formas De abordar A vida maravilhosa Dos nossos santos A ti Alexandre Quero-te dar os meus Parabéns Por esse teu interesse Pela forma Como tu promoges Divulgas Acarinhas os artesãos Que produzem Essas peças Muito bem Alexandre de Lisboa para a versão mais completa e vale a pena ver que denuncie esta relação que hoje sempre tem com os atores. Muito obrigado, quero agradecer ao Museu de São António, ao Museu de Lisboa, a todos os artistas que de certa forma participaram nesta iniciativa e que me deixou muito emocionado. Muito obrigado por estar aqui. Estava a dizer que havia alguns artistas que tínhamos aqui a pressa e que apareceu depois no vídeo, não foi? Sim, quer dizer, temos o Afonso Ginja que estremou-se, a Joana, por acaso trouxemos peças mas acabou-se por não falar neles, e tem também o Luís Parente que estremou-se, um grande amigo também, são três pessoas fascinantes, gosto imenso deles e por nervosismo também com a circunstância acabamos por falar noutras peças e trouxemos as peças mas acabei por não falar com eles, mas um especial para esse e um abraço a eles. Alexandre, para além de reunir este conjunto de peças, normalmente reúne um conjunto de informações sobre o artesão e sobre o trabalho de cada um dos artesãos. essa informação que se organiza disponibiliza online? Sim, sim, sim. Eu tenho uma página, eu tenho uma página, para já só tem uma parte da minha coleção, está no Facebook, chama-se Coleção Particular de Alexandre Correia, a todos que possam ter interesse. a página, não é só minha, costumo dizer que a página não é só minha, a página é que todas as pessoas se interessam pela tomática de Santo António e pelo nosso artesanal. E é muito mais espalhar peças, ou demonstrar peças, ou dizer nomes, é contar essas histórias, é falar de histórias, é falar de afetos, porque uma coleção sem história, sem afetos, sem alma, é uma coleção vazia, no meu ponto de vista. Sim, foi esta coleção que realmente nós vimos aqui e que transpareceu esse afeto e esse amor que realmente está muito espelhado nesta coleção. Mas uma vez agradeço. Obrigado, Alexandre. Coração mesmo. Não há questões no Facebook, portanto, agradeço a quem esteve a ver e até ao próximo programa. E só para terminar e uma vez mais, se eu não ouvo isto não era possível. E um grande beijinho para o céu. Eu sei que meu avô está lá a te destacar. Muito obrigado. Obrigado.